E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô sem voz, tá ligado? Mas tô muito de boa hoje, porque, galera, minha XJ6 tá literalmente abandonada, tá ligado? Ela, mano, tá parada já faz uns dias, cês sabem que eu fui viajar e já não é de hoje que a XJ anda um pouco mais parada que o normal Porque anteriormente eu tava com mais duas motos aqui em casa e eu acabava andando muito com as outras, né? Porque eram duas BMW, né? Daí não tinha como não querer andar nelas E a XJ tá aqui, mano, ó, tem até T de aranha, dá pra ver aqui? Dá pra ver? Tem até T de aranha, rapaziada, ó T de aranha aqui no meu dedo, ó, 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 tadinha da XJ, mano Tem também aqui, ó, a Today, tá ligado? Que tá revisando espaço com a XJ, porém a Today não tá abandonada, não, mano A Today, né, tá dando um talentão nela aí, nervoso, sabe? É um projeto que a gente concluiu em 2019 com muito sucesso, deu muito certo o projeto da Today Eu comecei ele desde o zero, praticamente, em 2019, porque a Today, no começo do ano, era, tipo, uma moto totalmente diferente Tava toda velha e agora o negócio fica, ó, não pega Pra agora, 2020, eu acho que eu vou ter que fazer um projeto pro XJ, porque, mano, ó, vou tentar ligar aqui, se liga Ó, não faz nem o barulhinho Foi até em marcha lento, o ponteiro, ó Ó Será que vai ligar? Ah, o XJ Mano, o bichinho tá abandonado Uma das primeiras coisas que eu quero fazer nela vai ser arrumar a bateria, né? Porque a bateria tá arriada, vocês tão vendo toda vez Vai ter que dar um tranco na moto e eu tô pensando em mudar os kits dela, tá ligado? Só que pra mudar os kits, mano, dá um trabalhinho, né? Porque o kit dela, atualmente, ó, é vermelho com preto Vermelho e preto, né? O guidão vermelho, aqui o amortecedor de direção vermelho Manetinho vermelho, que já tá até meio que perdendo a cor Manoplinha vermelha Aqui, manete vermelho A roda vermelha, que é bem louca essa cor aqui Ó a de trás pra vocês verem também, ó Tá vendo? Que louca Slider também, esse slider aqui é vovô já Isso aqui tá desde o começo Tô pensando, tá ligado? Mas primeiro de tudo Vamos ligar, bichinha Não vamos conseguir olhar ela aqui dentro, tá ligado? Mas a gente vai ligar ela pra gente começar o projeto da XJ6 2020, né, mano? Porque XJão vai viver muito ainda Vai viver muito Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Então é muito importante, ó O sininho tá ativado, você tá inscrito aqui Porque senão você não vai conseguir ver os vídeos que eu vou estar postando E não esquece de me seguir também lá no Instagram Que direto eu aviso alguma coisa ou outra que eu vou estar aprontando Então me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes Bom, vamos tentar ligar esse trem? Vamos tentar Vai continuar abrindo o treininho Opa! É, é, é O monstro acordou Aê Olha o lado Olha o lado Que derrota Aqui é a barra O nosso rack perdeu a mal Eu tô fazendo uma coisa, nesse ano eu vou deixar a XJ nesse escala Obrigado Mano, pra quem acompanha eu aqui A XJ é muito bonitinho Eu acho que a gente vai mudar de âmbito Vamos mudar e colocar esses cabelos pra eu ver o distante Ninguém sabe onde eu vou voltar Mas dá uma mudada, deixa eu precisar mesmo mudar a moto inteira Projetor XJ 2020 Pode ser pesado hein Pode ser o professor Murak O nosso filho O nosso filho O nosso filho E aí E aí O que é isso? Pode fazer na XJ, o que vocês acham, tá ligado? Porque de repente a gente pode também, falou pra ela, dar a cor dela, né? Não sei se faria muito legal, eu gosto muito dela Então eu não sei se jogar uma cor sequera nela, assim, ia ficar do meu gosto E é, uma videntinha assim, assim vai gostar Não sei se achar, não sei se achar, não sei se achar Não sei se achar, não sei se achar, não sei se achar Ai, nossa E ai, gente tem essa história Tem história pra caralho No jeito Será que tá ligado? Tô vendo? É, pô Apenas deixou, hein? Deixou com 30 pisadores Tem que colocar assim, mas tem que colocar E aí Olha a corveteira, brilhando O que é que o nome muda aqui? O que é que nós mudamos aqui? Vamos mudar a cor, né? Vamos mudar a cor, deixar a cor do mundo Falei aqui no vídeo que mudar a cor que eu acho que fica feio Na moral eu acho que tinha que mudar só o tanque Ele muda tudo O branco, cara Mudar a roda Não sei, mano Nossa, tá pegando o bichinho O tanque que é branco destaca o bagulho Vai mudar o tanque, sei lá Vamos ver Vou pegar aqui a corveteira Pô, podia pegar e levar a XJ pra mim em casa, hein? Levo, cara Você lembra? Levo Eu sei que é triste ficar de XJ Eu vou dar um rolê, né? Muito demais, hein? Tem como? Eu vou fazer esse esforço, Dete Eu vou fazer esse esforço, Dete A roda aqui mesmo, ó Esse brilho da roda, ó Não tinha, sabe? Porque já tinha, mano, muita faixa de freio Que vai gastando e vai juntando na roda, sabe? Ó o brilho Ó que loucura Ó Ai, 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 ai Bom, quero a opinião de vocês nos comentários Sobre o que vocês acham que dá pra fazer na XJ6 Eu vou estar de olho em tudo Vou estar lendo todos os comentários Por hoje é só Amanhã tem vídeo novo Fica ligado aqui no canal Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E nois Valeu E fui